É onde a gente brinca com o meu fechaim A paz me irrita que o caramelo Quando isso me irrita, a paz me briga sempre Quando é que eu não consigo, diz que eu não sou Eu sou bebê, eu sou bebê, eu sou bebê E quando eu vou à praia, alguém sempre me diz Cabelo é duro, é pra água não Se é emberiável, isso é problema mesmo Eu sou bebê, eu sou bebê E a verdade que é duro é teu coração Vem, vem! A miseridão, não, não É o que me alega sempre pra mim A miseridão, não, não Você é meu amigo, tudo aquilo, pelo amor Ai 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 A miseridão, não, não, não Você é quem ditamona, ditamona em Paris Não sou vazio, não sou vazio 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 Não sou vazio, não sou vazio, não sou vazio Não sou vazio, não sou vazio Não sou vazio